Você não vai fazer isso comigo, né? Hã? Vai fazer? Eu vou moider baliguinha O papai vai moider ele Olha aqui, papai Você vai ficar bravo, papai Tem certeza? Meu Deus Que menino mais bonito, rapaz Olha só a bênção dele Olha, olha, olha Olha aqui Você esconde de novo, papai vai procurar Você esconde? Então, então Vai lá pro quarto Eu vou pro quarto Vai! Não é pra eu encontrar os carrinhos que você vai esconder? É ou não? É É pra eu encontrar? Sim, mas você tem que ir lá pro quarto pra eu esconder, né? Então tá bom, papai vai lá pro quarto, ó Aí, gente, ó Pietro vai esconder os carrinhos Ficou bravo comigo Porque eu achei os carrinhos muito fáceis dele Então ele vai esconder Agora eu vou aqui no quarto Ficar escondido aqui um pouco Daí ele vai esconder E eu vou procurar daqui a pouco Aí já vou procurar e vou mostrando Tô indo Tô indo Não pode vir Já escondeu? Não Tô indo Não Eu não escondi todos ainda Não ainda? Não Ah, já tô indo Não Tô indo Não é pra mim Tô indo Tô indo Caraca Caraca, tá todos ainda sem esconder Tô indo Não Não, é pra mim Posso ir? Pode Tá pronto? Tá Tá pronto? Tá Então eu vou lá Ah, onde você escondeu os carrinhos? Como não sabe? Porque eu não vou te falar Você não vai me falar? Caramba, hein Como que tá minhas operações aqui? Operação na bolsa Ih, tá ruim Tô ganhando nada Só 225 reais Tá bom Será que tá onde tá o carrinho? Olha, que bonita essa foto Quem que tá aqui nessa foto aqui? A mamãe, eu e você Sério? Bonita demais essa foto, né? Até vou dar uma olhada Adicou o carrinho Ué Não é, né? Acho que não é o carrinho ali, né? Não, é um carrinho É só um carrinho Que alguém deixou ali Sério? Que alguém perdeu Não é o dos carrinhos que você escondeu Pra mim achar? Caramba Ah Ó Onde tá os carrinhos, hein? Onde tá os carrinhos, será, hein? Eu não tô achando Não tô achando os carrinhos Onde será que tá? Vamos olhar aqui embaixo Aqui Ah Não tem nada aqui Não tem nada Caraca Será onde ele colocou os carrinhos hoje, hein? Tá difícil hoje, hein? Tá difícil achar carrinho hoje Ah Será que ele escondeu aonde os carrinhos? Vamos dar uma olhada Aqui Tá quente aí Tá quente aí? Tá quente? Não, não Não, não Tá quente Ih, o que que tem ali atrás? É só um cobertor velho Um cobertor velho Aí eu vou pegar pra mim aquele cobertor velho Caramba, hein? Será onde tá os carrinhos? Ó Agora Será onde tá os carrinhos, hein? Você não vai achar Caramba Será? Será que não vai achar? Não pode, cara Não pode Será que não tá aqui? Hã? Não Não tá aqui? Não? Tem certeza? Esse cobertor velho aqui é muito Tá cheio de aranha Tá cheio de aranha Deixa eu ver Deixa eu matar a aranha, então Deixa eu matar a aranha Deixa eu matar a aranha Cadê a aranha? Ué Cadê a aranha? Você não falou que tinha uma aranha aí? É que esse cobertor A aranha tá no cobertor A aranha tá no cobertor? Então tem que jogar fora essa aranha Ih, o que aconteceu aqui? O que que é aquilo? Eu pensei que era aranha Pip, pip, pip Ah Pludiu Ah, eu achei o carrinho Não, esse é um carrinho velho Eu achei o carrinho Eu achei o Açã Não, ó Isso não é um carrinho Será que não tá aqui atrás da cortina? Não tem, né? Não tem carrinho aqui atrás da cortina, não Será que não tem carrinho aqui atrás da cortina? Não achei, né? Não tem carrinho atrás da cortina Isso aqui só é um carro velho, pai Que você achou? Aqui atrás do PC tem? Não tem também Não tem carrinho nenhum aqui atrás Caramba, viu? Tá difícil hoje achar carrinho, hein? Tá difícil Deixa o som Ó galera, tá difícil achar os carrinhos, viu? Agora ele escondeu difícil esses carrinhos mesmo, hein? Puxa vida, hein? Tem que deixar de volta no cobertor Ah, eu só achei ontem e agora Tá difícil demais São sete carrinhos? Hã? Quantos carrinhos? Eu não sei Eu não sei quantos que é Puxa, tá difícil achar os carrinhos, hein? Hum? Aqui não tá Aqui não tá Aqui não tá aqui Não tem nada aqui dentro, né? Tem certeza? Deixa eu ver aqui Não, isso aqui é só borracha Só borracha? Deixa eu dar uma olhadinha Não, é só borracha Ih, não quer deixar olhar por quê? Minha casa aqui só é borracha Ih, fiquei desconfiado já desse negócio aí Isso aqui só é borracha Ah, vou dar o de policial Vou abrir essa parada aí Ó, é uma borracha de carro Ah, uma borracha do quê mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha Não, meu Deus Tem nada aqui? Não tem, né, cara? Isso é O que é isso aqui? É uma borracha de carro Ah, é uma borracha de carro? Deixa eu ver É uma borracha É verdade É, que legal, né? Ele tem um formato aquele Ford 56, né? É, que nem o seu Engraçado, né, cara? É Tem que deixar aí Hã? Putz, sacanagem Não achar nenhum carrinho mais Hã? Sacanagem Sacanagem mesmo Não, aí Aí tá de brincadeira isso aí, cara Onde será que tá os carrinhos? Onde será que tá os carrinhos? Não sei É? Hã? Você não vai me ajudar? Não vai me ajudar? Então eu vou te dar uma pista Então fala pra mim Começa Ele tá atrás de alguma coisa Que começa com o Vi Com o Vi? Vi Vi Vidro 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 Não é vidro? Não é Ah Não é Então Começa com o Vi E começa com o Vi E começa com o Vi E começa com o Vilão Vilão? Mas aonde tem um vilão aqui? Eu tenho medo de vilão O que é vilão? Vilão é cara mau Não 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 Começa com o Décimo Viola Viola Viola? Ah Aqui Viola Ih, não achei nada Não tem nada aí? É Ah Começa com o Vi E começa com o Vi Violão 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 Aonde tem violão? Ali Aqui ali é um violão? É um violão É um violão? Mas só tem um carro velho ali atrás Você acha galerinha? Você acha que o Pietro tá certo? Tem um carrinho aqui atrás do violão? Vamos procurar então Vamos tirar o violão do lugar Ih, não tem nada aí cara Por que você tá me enrolando? É que eu te enganei Você me enganou? Como você fica me trolando desse jeito? Hã? Não pode trolar o papai assim Então Então coloca o violão de volta Ó Tô de rabo de zoio em si Tô de rabo de zoio em si Ó Ó Ó Tô de rabo de zoio Rabo de zoio Ó Ó Ó Ó Pai, eu acho que Eu acho que o meu nome que eu escondi Atrás de alguma coisa Sério? Não Mas você escondeu atrás de alguma coisa? O carrinho? Ah, tá Tá lá embaixo o carrinho Tá lá embaixo Lá embaixo aonde? Ué, lá embaixo Onde que? Na cozinha Mas é lá que tá escuro Lá eu tenho medo do lobo mau Mas aqui em casa não tem lobo mau Hum, tem? Olha pra trás Uma pomba branca Olhei Não tem nada Olha uma pomba branca É que eu tava só vendo Olha O papai tem dois olhos Três Sabia que o papai tá com três olhos? Onde? Um aqui Outro aqui E outro aqui Caralho Ah, eu peguei você no fraga Você enrolou eu Tem um carrinho atrás do violão Não pega o carrinho na mão Ah, vai, vai pra mim ver Aê, eu encontrei um carrinho Não, eu só fiz mágica Você só fez mágica Você tá me enrolando Olha isso Feche os olhos Ah Fechei Uau Pia, só mágica Só mágica Pia, disse Vocês acham que o Pia tá me enrolando, não tá? Tá me enrolando Ele fica fazendo Falando que diz que os carrinhos não tá ali Está e ele tá tirando os carrinhos Não quer deixar eu achar O que vocês acham? Pode olhar, cara Como que é? Como que você fez aí? Salabim, salabira Ah Apareceu um ratinho Eee Esse negócio de salabim, salabira Não tem a mínima ideia que você trouxe Eu não gosto muito de negócio Olha lá, tinha o carrinho Eu fiz mágica, sabia? Você faz mágica? Olha, salabim Olha como que ele vai aparecer ali Aonde? Aonde, aonde? Vou jogar ali Aonde? Isso aqui Isso aqui é só uma barra de 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 carrinho Uma barra de carrinho? Que veio no meu aniversário Ah, é? Uhum Caramba, hein Não sabia que tinha barra de carrinho Olha lá Olha lá Eu disse Olha Olha, apareceu o carrinho Eu disse que era mágica Olha, porque Que que Sei E aonde tá os outros? É Aqui Ó Deixa eu fazer um vídeo Mas tá lá Bem Estalabura Apareceu um ratinho Aonde? Eu não tô vendo nada Tô vendo uma foto aqui só Mas olha atrás da foto Atrás da foto? Aham Vamos ver Uau Achou o carrinho Ah, isso aqui é só mágica É só mágica Ah, eu não estou Estalabura É Aparei Ó Isso aqui é só Outra barra que eu ganhei Outra barra Você para com essa malandragem aí, cara Ó De ficar inventando suas histórias aí, bicho Apareceu Apareceu outro carrinho, né? Então achou todos Não achei todos? Não? E onde tem mais? Não sei Eu também não sei Olá, senhor Mas já hoje eu fui aí Não achei esse carrinho Não, é só mágica Quer ver ele aparecer na minha Feche os olhos Fechei Caramba, hein Olha Olha isso, ó Explodiu Caramba, onde caiu aquilo? Ali Uau É que eu fiz ele aparecer ali Você fez ele aparecer Você está de malandragem Do meu lado, seu polaco Não sei Eu sei virali Eu sei Mas tension Não sei Não sei Eu sei Ou Eu sei Eu sei Eu sei Você está de malandragem Eu sei Eu sei Eu sei Transcrição e Legendas Pedro Negri